Na noite do dia 1º de março, na rua Roso Danim, bairro Canudos, em Belém, um incêndio atingiu pelo menos 23 casas desta vila. Pela manhã, o cheiro forte estava muito presente e ainda era possível ver as pessoas tentando salvar móveis e objetos. O corpo de bombeiros confirmou a morte de uma criança de 2 anos. O incêndio começou por volta de 11 horas da noite por esta casa. Um curto circuito na fiação elétrica provocou um incêndio. Cerca de 35 famílias estão sem lugar para morar. As casas ficaram totalmente destruídas pelo fogo. Uma delas foi a residência de seu José. Ele e a família estão abrigados na casa do pastor do Templo da Assembleia de Deus, em que fazem parte. O barulho, tanto das chamas, quanto das pessoas gritando, era aterrorizante demais. Era muito feio. Pastor Paulo Afonso abriu o Templo para abrigar as pessoas e está mobilizando membros da Assembleia de Deus para angariar roupas, alimentos e móveis aos moradores. Muitas delas dormiram aqui no Templo. Como você vê, tem colchões ainda aqui na nave do Templo. Então nós estamos aqui pedindo essa ajuda. É o momento da igreja se unir, o momento da igreja dar as mãos e doar mesmo de coração para ajudar essas pessoas que tanto precisam nesse momento. A Defesa Civil fez o levantamento das residências e as famílias já foram cadastradas. Quatro delas são membros da Assembleia de Deus e estão entre os atingidos pelo incêndio no bairro Canudos. Conversando com aquele rapaz ali, que é o pai da criança, que perdeu o filhinho, o Arthur, de dois anos de idade, essa perda é uma perda insubstituível. É verdade que nós vamos trabalhar muito para ajudar essas pessoas, especialmente nossos irmãos que são membros, são quatro famílias da nossa igreja, que perderam tudo. Alguns conseguiram salvar algumas coisas, mas o desafio de reconstrução da casa, tudo isso aí, eu creio que agora a nossa missão de construção de casas da Assembleia de Deus vai entrar em ação, com muita força, com muita eficiência e daqui a pouco estaremos vendo essas pessoas novamente em seus lares, mas no momento é o momento de pedir ajuda de quem pode ajudar.